Música Mudei pra cidade grande, moro num bebo de rua Aonde passo semana, sem ver o sol e a lua Essa lua que se esconde, nesse horizonte ofuscado Nunca tirou seu clarão, do lugar que fui criado Por isso que na cidade, tem sertanejo carente De uma chance de voltar, pro sertão da sua mente Um sertão que na verdade, não é nada diferente Do sertão que estou levando, na dor que meu peito sente Música Quando a soite dá saudade, traz nossas horas passadas Mostrando um carro de boi, abrindo suco na estrada E o eco da mãe da lua, cantando de madrugada Corre o risco do matuto, não suportar a pancada Meu amigo morreu disso, lá pras bandas da cidade E a causa da sua morte, ficou sem identidade O que diz na certidão, passa longe da verdade A perícia não conhece, overdose de saudade Música 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 Música